Hora de falar agora sobre o Novembro Azul e a campanha contra o câncer de próstata. Se for detectado precocemente, o câncer tem 90% de chance de cura. É justamente esse o objetivo da campanha, fazer com que os homens vá ao médico fazer os exames. Você que é homem e tem mais de 40 anos, já fez o exame digital e a dosagem de PSA? Essa é a maneira de prevenir o câncer de próstata e salvar milhares de vidas. Se você não fez ainda, não tem problema. Aproveite agora o Novembro Azul para se conscientizar e cuidar mais da sua saúde. No Brasil, quase 70 mil diagnósticos são feitos por ano. E aqui na Bahia, o ano deve fechar com 3.450 novos casos de câncer de próstata. O diagnóstico precoce ajuda a salvar porque a próstata não cresce tão rapidamente. Então, com o exame anual, é possível identificar o problema e curar o que aconteceu com o João Batista. Tenho medo de encarar, de fazer esse preventivo, que hoje eu vejo a importância, talvez não para a gente, mas para a própria família, para a família, para os filhos. Quanto mais você está saudável na prevenção contra o câncer, é melhor, talvez nem seja para a gente, para a própria família. Durante o mês de Novembro, existem várias ações para a conscientização e educação do homem, para que ele deixe o preconceito e faça um acompanhamento com o urologista. O proctologista esclarece que o câncer de próstata é uma doença silenciosa e só apresenta sintomas quando já está em uma fase mais avançada. Então, a próstata é uma glândula que faz parte do sistema genital masculino, todo homem tem. É uma glândula que pesa mais ou menos 20 gramas e está localizada logo atrás da bexiga e à frente do intestino. Todo homem tem a próstata, né? Ela produz um líquido, que é o líquido prostático, que ajuda a compor o sêmen. A próstata, ela pode crescer com a idade, né? É natural o crescimento, mas ela pode desenvolver uma doença maligna, que é o câncer de próstata. Então, daí a importância do exame de prevenção. Quando o crescimento é benigno, ela dá alguns sintomas também, mas o tratamento é mais simples, né? Pode se tratar com medicação ou com procedimento cirúrgico. Quando o crescimento é maligno ou desenvolve um tumor maligno sem ela crescer, né? Aí o tratamento já é mais complexo, né? Pode ser ou radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia ou cirurgia. A escolha do tratamento depende do estadio em que se faz o diagnóstico, de como a doença se apresenta no momento diagnóstico. O exame de triagem é fundamental, né? É feito a partir dos 40 a 45 anos de idade e é feito através do exame digital, que é o toque retal, mais a dosagem do PSA, que é um antígeno prostático específico. Um complementa o outro, não substitua. Então, tem que ser os dois exames. Fazendo-se o exame e observando-se alguma normalidade, você prossegue a investigação, né? Com a biópsia da próstata guiada por ultrassom. Então, por isso o exame de triagem é fundamental, porque dá a possibilidade de você detectar uma alteração no início e você ter um tratamento efetivo, né? Isso no caso da doença maligna, do câncer. Tá, então, informações importantes pra nós homens que temos grande resistência aí de ir ao médico.